Quem aqui ama o Natal, coloca a mão aqui. Bom, eu como uma boa amante do Natal, vou mostrar para vocês como nós montamos a nossa árvore de Natal aqui em casa. Então, para começar, muita música dessa época natalina tocando ali na TV e vamos lá. Afofando a nossa árvore, todo mundo junto nesse processo que demora um bom tempo. Coloquei mais rápido aqui para vocês, mas demorou bastante. Tem que deixar ela bem fofinha mesmo. E o próximo passo é colocar as luzinhas. As luzes de Natal tem gente que coloca por último, mas eu gosto de colocar primeiro para esconder os fios e deixar só as luzinhas mesmo brilhando. E fica tão lindo, né gente? O próximo passo é colocar essas... Seriam guirlandas? Eu não sei ao certo, aqui a gente chama de taço, mas são essas coisinhas brilhantes. No começo eu coloquei essa rose gold no começo, lá no topo da árvore, mas depois eu desisti e deixei só dourado mesmo. O tema desse ano aqui em casa foi dourado e rose gold. Próximo passo é começar a posicionar todas as bolas de Natal e os ornamentos. Aqui em casa a nossa estratégia foi colocar os maiores primeiros, mais coloridos e os mais especiais, todos espaçados. E depois preencher o buraco que ficou com as bolas mais básicas e de uma cor só. E funcionou bem aqui para a gente. Por último, vamos colocar a estrela lá no topo da árvore. Eu acho essa parte muito especial e dá um toque final, né? Eu comprei também um desses interruptores com timer e ele tem como se fosse um reloginho ali e que vai deixar as luzinhas ligadas pelo tempo que eu escolher nesse timer. Eu achei ótimo, já coloquei ali na minha extensão e liguei as duas luzinhas nele e olha só que lindo que ficou. Esse foi o resultado depois de terminada a decoração com os ornamentos e as bolas. Próximo passo foi colocar os presentes aqui abaixo da árvore. A gente usou caixas vazias, né? Encapamos e colocamos esses laços em volta só para dar um tchau especial ali abaixo. Como eu já havia dito, a gente resolveu trocar aquele taço que estava da cor Rose Gold. Mudamos tudo para dourado. E também mudamos a estrela lá em cima. Eu gostei mais dessa, do resultado dessa. E esse foi o resultado depois de colocar todos os presentes embaixo. E aí Se inscreva no canal. Natal tem tudo a ver com neve e com frio, né? Eu comprei esse spray de neve falso e também esse moldezinho de floquinhos de neve. E pra dar um toque todo especial ali no nosso móvel da TV, a gente resolveu fazer esses floquinhos. A Luna já se apaixonou, né? E ficou toda querendo fazer também, ajudar. É super fácil, super de boa depois pra limpar, sai com o paninho úmido, não tem problema nenhum. No começo ela é meio molhadinha e depois ela seca e não se move mais, não cai no chão. E olha que legal que ficou. Mas tem que saber onde parar, né? Eu certamente queria encher minha sala inteira de neve, mas olha como fica fofo. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valendo lembrar que o Natal é uma ótima época do ano pra juntar a família, pra rever os entes queridos. Mas sem se esquecer que o verdadeiro presente foi Jesus, que foi enviado pra nos salvar aqui na Terra. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.